Ei, mano, passa a senha do Wi-Fi aí, na moral? Passa aí. 3, 2, 1, gravando. Já, mano, na moral, ei. Começa assim, né? E aí, galera! Estamos começando mais um Realidade Aumentada. E antes de qualquer coisa, se inscreve aqui embaixo. E vamos embora, porque o tema de hoje será sensacional. Vamos nessa! Estamos de volta no Realidade Aumentada e eu queria te perguntar uma coisa. Você é daqueles que quando sai com a galera já vai perguntando Ei, qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Se sim, ou se você conhece alguém assim, você vai curtir o vídeo de hoje, porque é exatamente esse o nosso tema. A Bíblia nos ensina como nos conectar com o céu, através de uma prática milenar chamada oração. Veja, por exemplo, o Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Eu sei que você deve estar se perguntando. É só isso? Eu falo com Deus e Ele me responde? Não pode ser. Eu já vi tantas pessoas fazendo isso e não deu certo. Calma, filho. Talvez você ainda não tenha entendido a forma como Deus responde. Você já imaginou se cada vez que você falasse com Deus, Ele te respondesse de uma forma que você pudesse ouvir? Pensa aí, você chegando para a sua mãe e dizendo, Ô mãe, eu estava conversando com Deus ali no quarto, Ele pediu para que eu construísse um barco, tipo a Arca de Noé. A senhora está ligada, né? Que barco e nada, menino. Tu está doido? Tu nunca fez barco dentro de papel? Quanto mais Arca de Noé? Menino, está ouvindo voz agora? Ô Zé! Esse menino está ficando doido. Meu Deus, meu filho está doido. E agora? Vamos internar. Para evitar isso, Deus prefere falar em silêncio, através das suas ações. Além do mais, existe algo na maneira como Deus responde à humanidade que nos ensina uma coisa muito importante. Esperar. Ele prefere dar tempo ao tempo para agir em seu favor, para que você não fique como uma criança birrenta que tem tudo na hora que quer. Tipo, Ai Deus, eu quero, eu quero. Ah, eu já ia me esquecendo. Não confunda Deus com o gênio da lâmpada também. Se você chega nele e diz Eu tenho três desejos, Deus. Eu quero um iPhone 20, eu quero ir para Dubai, eu queria que a minha crush me notasse. Não é assim que funciona, fi! Ele vai ajudar você, mas do jeito dele. Isso não tem nada a ver com quebrar galhos para a sua pessoa. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Você não pode vencer, junte-se a eles, né? Essa voz é top mesmo, viu, mano? Deus também não interfere nas decisões dos outros. Ele não vai agir na vida de alguém sem essa pessoa permitir primeiro. Por isso, você não pode pedir para que Deus faça as pessoas mudar de ideias, porque Ele não nos trata como robôs ou marionete. A oração é como uma rede Wi-Fi, ou seria Wi-Fé. Mas para acessá-la, você precisa de uma senha que está revelada na própria Bíblia. O nome de Jesus. Anota aí. Se liga, não é que o nome de Jesus seja uma fórmula mágica, tipo o Alacazam, algum tipo de código secreto que ao ser pronunciado, ativa o poder da oração. Nada a ver. Orar em nome de Jesus é orar representando Ele e os interesses dEle. E não simplesmente repetir palavras desse tipo. Falamos em nome de Jesus para ter certeza que estamos alinhados com Ele. Ah, agora eu entendi. A oração é a rede wireless que nos conecta ao céu. Perder essa conexão é ignorar um mundo de possibilidades que estão ao alcance apenas do seu clamor. Orar é ter acesso ao perfil de Deus e conversar com Ele pelo direct sobre os últimos stories que você ainda nem sequer postou, mas Ele já visualizou. Quem vive em oração pode ter certeza que está na lista dos melhores amigos de Deus e que logo, logo receberá as notificações da ação dEle em seu favor. Por isso, se você não quiser virar um meme de uma pessoa fracassada, aprenda a orar. Lembre-se, é impossível tropeçar quando se está de joelhos. Não fique offline para Deus. Ore sem cessar. No próximo episódio de Realidade Aumentada, aprenderemos mais sobre esse Jesus em cujo nome nós devemos orar. Até lá! E você? Qual é o pedido que você tem para fazer para Deus? Espero que seja bem melhor que o que eu fiz agora. Ele vai atender você. Eu tenho certeza. Se você orar em nome de Jesus, coladinho com Ele, as coisas vão dar certo na sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nos comentários você pode colocar o seu pedido de oração e nós vamos orar por você. Lembre-se de curtir o nosso canal, se inscrever aqui na página e ativar as notificações. Deus te abençoe. E aí 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 E aí